Música A minha principal função aqui, a minha só ideia, também, todos os presentes estão só como um cara da banda cólera. Eu vou ser um cara que é militante, que formou gente, que criou monstrinhos como eu, e que graças a Deus não. Tem milhares de monstrinhos que a gente sabe por aí. E depois eu fiz um zine em 88, Constituição Nacional e tal, depois virou o Alternativo, hoje virou o Jornal com o Carlos, que também formou outros monstrinhos, e graças a Deus as coisas vão acontecendo. Então assim, primeiro, o que te levou na época de 80, ok Pedro, a formar o cólera, o que mantém até hoje essa militância do cólera. Ok. Já está gravando? Tá, ok. É, eu acho que o momento que a gente vivia, digo a gente, porque a gente estava muito envolvido no movimento punk, as pessoas, os punks da época eram muito envolvidos, havia uma cumplicidade muito positiva. E a gente estava muito preso pela situação do governo militar, da ditadura, em que não era nem necessário você ser um punk, bastava você ser um jovem, que não andasse dentro daquele esquema de comportamento, você já era perigoso a um sistema de ditadura. Então, o meu descontentamento por essa situação me levou a participar de passeatas e ser um ativista com 15 anos. Então antes de conhecer o punk, antes de ter esse contato com essa ideia que foi uma grande revolução, eu já era um roqueiro, já curtia a minha coordenação de rock, e era um ativista, não importava, era passeata de bancário, eu ia, era passeata de estudante, de universitário, eu ia. E eu aprendi umas técnicas bem legais, de derrubar cavalo da atapa de choque, com clipes elásticos, essas coisinhas. Porque eu era um molecão, eu tinha 15 anos. Então, putz, eu corria, cheia de energia, conseguia me virar na situação. Lógico, passava outra vez, bomba gaslata imogênea, mas eu tive essa militância e vivi esse momento da ditadura, cara a cara com a polícia. Quando o punk surgiu, eu já tinha então essa referência, essa vivência, desse aspecto de ativista. E o punk veio com o primeiro aspecto que eu tive, não foi um aspecto aonde me dava essa sensação de que eu poderia ali ser um ativista. Me passou a ideia dos pistols, e distorcido aqui no Brasil. Sujeira, barulho, corrente, aquela doideira toda, que não era minha pegada, eu já era um pacifista, talvez inconsciente, mas eu já escrevia letras me referindo a passe. E aí, a ideia escutei o The Clash, e foi a banda que me deu a referência, porque tinha também um contexto temático muito voltado para o ativismo. O World for Clampdown e outras situações e temáticas que o The Clash vinha ali, sabe, mostrando, para mim foi a semente que precisava para eu achar a minha química. Eu falei, é isso que eu quero fazer, eu quero passar essa ideia, que nós temos que mudar isso de alguma forma, e quero participar disso, sendo, agora, já que eu ganhei essa semente, agora eu vou plantar semente aonde eu for. E eu estou aí até hoje plantando a semente, então o fato de eu estar até hoje é porque eu encontrei o meu caminho. E quando eu encontrei o meu caminho, eu não tenho mais porquê essa ideia. Inclusive, o Collier eram umas bandas que eu acho que antes, todo mundo sempre teve um discurso coerente, pacifista, ecologista e tal, mais maduro até do que a maioria das bandas daquele período. Então, isso atribui a essa militação anterior mesmo ao punk. E a diversividade da minha forma de lidar com música, porque mesmo na época do punk, eu não escutava só punk, e hoje eu escuto música clássica, eu escuto jazz, eu escuto saravô, eu escuto blues, eu escuto maracatu, eu escuto folha de reis, eu escuto música. Mexeu com o esqueleto, mexeu com a alma, é válido. Aliás, em 90, uma entrevista sua na Barroque Brigade, que era uma referência, em 90, eu sou me engano, e que havia críticas pesadas ali a você pela postura da diversidade de coisas que você escutava na época. Normalmente, as pessoas estavam escolhendo tendências definitivas e fechadas. Ou eu vou fazer thrash, ou eu vou fazer punk, ou eu vou fazer hardcore, ou eu vou fazer crossover. Não havia nenhuma fusão entre nada com ninguém. Não havia essa liberdade de mexer, de misturar as formas de comunicação. Então é porque o chorda nunca misturou musicalmente com o seu som. Isso é que foi uma coisa hardcore, pode... É diferente. Se a gente pegar para o outro ângulo, e é um ângulo que poucas pessoas conhecem, porque eu também não falo muito, então eu estou falando agora para virar o conhecimento. Músicas como Presídio Zou, músicas como... até mesmo uma música do... que ela faz todo mundo, Humanidade. Foram músicas que quando eu compusse, elas eram uma música clássica, eu compusse uma música clássica. E aí transformam isso em cólera. Então daí você já tem uma diversidade. E pegando os outros álbuns, até os álbuns dos anos 90, como o Mundo Mecânico, tem entrada de blues, tem uma gara de música, tem uma gara de reggae em suicídio animal. Tem o primeiro hip-hop misturado com punk-rock, acho que foi a gente que fez também, que é Príncipe da Noite, conta a história do garotinho que vai assentar a vida em São Paulo e vai para Serbem, tem todo um enredo. Então essa liberdade de... a gente agora quer pôr... vamos pôr uma flauta. Igual o cama flauta numa música do Deixa Terra. Ah, vamos pôr o naip de metais numa música circense. Fizemos circo-core e tem lá o naip de metais. Então essa liberdade é justamente o que a gente fala, a gente procura praticar, porque é a verdade. Então não tem para onde fugir se a gente até quiser. É uma coisa que está dentro ali. Vamos falar e fazer o que a gente quer. A gente está na veste da comemoração da Declaração dos Direitos Humanos. Você e vocês, em 86, pela paz, 85, para colocar a Declaração dos Direitos Humanos, o que levou isso naquela época, porque foi uma questão visionária, isso é indiscutível, e extremamente madura para aquela época, a colocar a Declaração e a própria temática daquele disco, que consideram um diferencial pela paz. Aí falo, isso na entrevista, como fã, um diferencial em relação ao que era feito esse punk do Brasil. sem dúvida. Acho que em meados de 83, depois de tudo que aconteceu em São Paulo e até as coisas que vinha acontecendo no Brasil em relação ao punk rock, eu já estava achando que a gente estava meio devagar como banda, embora as atividades eram intensas, o show, o novo movimento, mas a gente não estava fazendo ainda tudo que a gente queria e podia alcançar. A gente já tinha as músicas do Tente Mudar Manhã prontas, de 83 para 84, e foi quando a gente gravou, então essas músicas não sofreram grandes alterações. As letras, as propostas foram aquelas, mas o Pela Paz tem temas, como a própria música de Direitos Humanos, a música Não Fome, a própria Pela Paz, que referem-se justamente a esse aspecto e o que me motivou a colocar isso em letra. Era o que eu enxergava, todo o meu foco, o meu ponto punk, a posição punk em relação aos fatos, eu enxergava nesse aspecto, nesse ângulo. Poxa, a gente mesmo dentro do movimento existe pessoas que impõem coisas e você perde os seus direitos nessa situação. Então, poxa, a gente precisa entender como as coisas funcionam para depois querer fazer alguma coisa diferente, para querer mudar. E foi quando eu comecei, eu sou autodidata, eu aprendi a falar inglês, a tocar sozinho e tal, e foi quando eu comecei a ler sobre o que e o que estava acontecendo no mundo em relação aos direitos que as pessoas tinham, como eram os direitos no Brasil, como era o direito americano, como era o direito japonês, eu fiquei impressionado com a disparidade de padrões, de costumes, de culturas que tem no mundo, uma coisa fora do comum, tem coisas aqui no Brasil que nunca se pariam na Europa e vice-versa. Então, é uma coisa que já tem, já tem um equilíbrio e achei a declaração dos direitos humanos nisso, que em uma situação anterior eu já tinha lido, mas dessa vez eu li, estudei, fui atrás, ela tem uma toda, em francês, toda especificada com todos os detalhes, e aí achei, falei, meu, é isso, todo mundo, a liberdade de ir em vídeo, de se expressar, respeitando o espaço do próximo, é que todo mundo no fundo está querendo, mas as pessoas não sabem falar isso, então elas querem que foda o seu sistema, foda, no fundo, Eu vou contar um ponto, qual é o ponto do punk hoje em dia? Como você vê o punk? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, então assim, no fundo, eu, eu senti que eu poderia ser o porta-voz de todo o raciocínio que estava morrendo, que era o punk no Brasil em 86, em 86, porque realmente tinha dado uma esfriada, a Atesporo voltou, mas voltou mais metal, o Inocente já estava assinado com a Warner, com tendências a ficar numa outra linha, então sobrou a gente, eu não sei que não estava mais, falei, puxa, mas a gente não vai parar, e todo mundo achava que a gente ia continuar, entendeu, radical, eu falei, não, mas nós nunca fomos radicais, o primeiro álbum que nós lançamos, as primeiras músicas que saíram no álbum Primeiros Sintomas, mostra essa liberdade que a gente já tinha de escrever, o que a gente achava como letras surrealistas, ninguém na multidão em volta, quem quer viver desconta, e coisas que a gente era livre para fazer, então a gente lançou esse álbum agora com esse propósito de mostrar que no início da banda já tinha essa postura de não, a gente vai fazer um som específico, sem medo do que as pessoas tem a dizer, então eu achei que ser o porta-voz dessa vontade de gritar seria o que a gente também ia ficar feliz de fazer, e o Pelabaz é exatamente esse veículo de mensagem, que não fala só pelo cólera, que é a essência dele, mas acho que fala por toda uma época que eu fui vendo e falei, puta, se tudo isso acabar vai ser uma merda, porque vai ficar só nós, não vai ter graça, é como um jogo, você tem que ter outro time, tem que ter a energia da galera dando como fazer juntos, e aí, passado o tempo, realmente a coisa deu uma esfriada, deu uma melhoradinha quando a gente voltou da Europa, 88, 89, 90, mas depois esfriou nos anos 90, e hoje eu vejo o punk de uma forma muito particular minha, porque eu viajo o Brasil inteiro, só esse ano a gente fez Fortaleza, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Vila Velha, Brasília, enfim, a gente está sempre, quase toda semana tem dois três shows, então é uma coisa que a gente sonhou como banda, e a gente está vendo pelo Brasil inteiro movimentos ativistas influenciados pelo cólera, então talvez até eu não tenha me mostrado tão surpreso, o que eu mais ouço nesses dois últimos anos são pessoas, meu, eu comecei aqui em Fortaleza uma coisa que se chama MH2O, que é movimento hip hop, é esse MH2O, é, é excepcional, e aí organizaram e levaram a gente para lá com um show de graça na Praça Pública de duas mil pessoas, começando esse movimento porque o cólera motivou a gente, e aí fui ver o pessoal com esse, baixar o MD lá, os músculos do USAMB, o movimento contra o MD de Fortaleza, também, tudo fã do cólera, aí eu fico até sem graça, velho, porque eu chego nos lugares como curioso, pô, deixa eu ver qual é que é o movimento, e aí eu fico meio seito nas atenções, e às vezes, por mais que seja gratificante a sua proposta, mas eu tenho visto isso com frequência, em São Paulo, em Serrana, tem o ativismo lá do Parquinho, que vem bandas do mundo inteiro tocar, em Santo André, tem o ativismo ABC, a Colbem, também em Mauá, então são vários pontos do Brasil inteiro que a gente sente que foi semente que a gente plantou e deu esse retorno, conseguiu criar uns monstrinhos, então, o punk hoje no Brasil, para mim, é o punk mais maduro, consciente, e está acontecendo de norte a sul, de um grau imenso, que a gente não tem noção, porque a gente não sabe, aqui no Rio, você não sabe como está em Fortaleza, nós não temos canais de comunicação, para que você saiba, nossa, rolou tal chão em Recife, rolou tal chão em Curitiba, tem Ponta Grossa, enfim, está excepcional, eu acho que está excepcional. E isso criado até de uma maneira despretenciosa, não é porque? Despretenciosa. Não é de uma coisa de criar um movimento nacional e tal, mas... Eu acho que hoje é diferente do que foi na época, hoje a mola mestra de tudo isso que está acontecendo é o que para nós também foi o lema do punk, o fato é você mesmo, as pessoas estão pegando a gente fazendo, vamos fazer o nosso grupo ativista aqui no bairro, vamos fazer o nosso... A gente quer som, vamos fazer aqui, a gente... A Deide está fazendo hoje aqui com a gente, é um ativismo, somos parceiros, a gente contribui de toda forma, viemos lá em fevereiro, acertamos o som, então tudo isso é o que é o tesão da vida, quando você fica velho você vai contar para os seus netos o que? Ah não, porque eu... Entendeu? Eu trabalhei a vida inteira lá atrás da escrivaninha com a minha gravatinha que o seu vô me deu e aí estou aí hoje fodido, não fiz porra nenhuma que eu queria da minha vida, a minha vida passou em branco, eu sou bota, vê que você faz isso da sua vida. Nesses anos 90, a tua vida, já vamos ver a paralela, tocava a tua vida independente do quadro, foi o que na vida? Desculpe, eu não sei. Nos anos 90, porque nos anos 80 eu tive a gravadora junto com o Renato, o Matinho de Ataque Frontal, depois dos anos 90 eu tive uma gráfica, eu fui morar no Batalho Capão Redondo e lá eu montei um negócio para sobrevivência, tinha toda uma coisa de família, de todo mundo precisando ali se juntar, mas a banda não parou. Só que hoje eu estou vivendo em padrão da música, eu sou professor de canto, eu trabalho também com terapia, tenho duas bandas, tenho o Collar e tenho o Radio Clash, que é um Co-Radio Clash que a gente busca fazer o melhor possível, que é um trabalho legal e eu ali do 365 e também sou produtor musical, produtor de edição. O pessoal me contrata para fazer a produção, direção de gravação, desde parte musical até parte técnica. E qual é a visão hoje de uma banda que tem 25 anos de band, com caras com mais de 40 anos de idade, com estrutura purística do Brasil? Olha, existe uma coisa muito interessante e que a gente dos últimos almoços para cá começamos a praticar. Nós aqui no Brasil vivemos uma pobreza imensa de conhecimento do significado das palavras. Então, quando se fala em política, a primeira coisa que se pensa é os políticos que estão lá atuando na Câmara, enfim, não se tem uma noção do que é realmente política. consequentemente, o que eu vou te dizer é simples, eu faço a minha política, uma pequena coleção com a qual eu já tenho 27 anos, eu faço a minha política há 27 anos, eu consegui achar uma forma de viver a minha política, a minha postura em relação aos fatos. Lógico que você não consegue vencer tudo, é todo um sistema emaranhado de coisas que é o mundo inteiro e é uma barra gigante, mas a gente consegue ir quebrando barreiras. Então, assim, fomos para a Europa, quebramos barreiras, fizemos isso de base, quebramos barreiras, isso de ecológico, enfim, conseguimos, pelo menos, fazer a nossa parte. Então, o nosso exemplo vale muito mais do que um milhão de palavras. Eu acho que isso é o que não acontece ainda em geral no Brasil, mas no ano de geral já acontece. A política brasileira em termos de congresso, a gente sabe que é uma coisa que tem os dois lados. O PS teríamos hoje um governo de esquerda, coisa que foi objeto de luta durante, quase, assim, mais recente, né, mais recente desde a re-democratização do país. 74, né? É, eu vejo o seguinte, a política tem os dois lados. Tem o lado que você está aqui e você é cidadão, você faz a sua correria para sobreviver e os políticos estão fazendo acontecer lá e você fica indignado com as coisas que estão erradas. Mas se você for lá dentro, você vai ver que tem gente muito mais cidadã da puta do que você imagina, que tem uns conchavos, uns esquemas, que falam, por isso que essa porra não anda, porque tem gente segurando, entendeu? Fazendo questão que ela fique no fundo do mar mesmo. Mas tem pessoas que já estão infiltradas em meios que são muito favoráveis para que as coisas venham a acontecer. E, graças a isso, nós temos uma mudança no país de 97 para cá, significativa no que se refere à lei de cultura, espaços de eventos, em cidades como São Paulo, não sei, aqui no Rio, que eu não acompanho de perto, mas São Paulo está muito melhor em questão de espaço de cultura, nós já fizemos vários eventos de graça com produção da prefeitura, com toda uma infraestrutura, isso não é o ideal, mas nós estamos conquistando o nosso espaço. Nós temos um problema no Brasil muito sério que é a autoestima, nós temos um povo que não tem autoestima, então isso pesa, se as pessoas não gostam de si mesmas, se elas não buscam melhor para as necessidades básicas delas, como é que elas vão exigir dos políticos, dos governantes, as coisas, se elas mesmas não tem essa autoestima. Então é um problema muito sério de cultura. Então, mais uma vez, a gente se sente feliz porque nós estamos fazendo esse trabalho de conscientização direto ou indiretamente com a galerinha nova, nosso público é de 12, 13 anos, até o pessoal mais idoso, assim, da terceira idade, tal, esse pessoal mais, assim, com uma, um pouco experiente. Mas é isso, é lógico que você falou de esquerda e direita, na minha forma de ver, onde tem governo, a gente não tem esquerda e direita, tem momento, hoje você está no time que está perdendo e quer ganhar, quer bater para ganhar, e o outro que está ganhando vai querer se manter. Você ganhou, você está, a partir do momento, é o time que ganhou. Então, assim, todo mundo que entra lá não manda. Minha forma de ver, eu acho que existe todo um emaranhado de poderes que regem países, que é o mundo, principalmente, em que os governos não podem fazer nada. Eles entram lá e é isso, esse esquema é esse, e se mexer, fudê. Enfim, então, o Collier é uma banda que pode se enquadrar com uma banda porta-voz dos direitos humanos. Você acha que... Sim, sem dúvida. Não só dos direitos humanos, como da angústia, da euforia das pessoas envolvidas no underground. Não só pânico, como todo mundo que está indignado com essa situação que a gente vive. Agora, só um parênteses, que a porta-voz não é celílio, por favor. Cagarear palavras é fundamental para a autoestima. Eu acho que não aguante, pode chamar. Não, não, eu sei, mas eu gosto que conta essas coisas porque as pessoas falam para pensar. Porque existe uma má interpretação. Você fala uma coisa, a pessoa já dimensiona de uma outra forma. Você não, mas o leitor, eu diria até do emo, que talvez seja isso que eu queria expressar. Eu vejo assim de forma. Você tem uma época em que as pessoas começaram a fazer coisas, que foi os anos 79, 70 e 80, e hoje você tem um feedback dessas coisas. Então, eu acho que a molecadinha que está chegando aí, que está vendo essas bandas que estão atuando e que eles têm uma inteligência mais emocional, mais ativa, então, o mal-estar da indignação, a tristeza, leva ao suicídio, leva à depressão. Então, a pessoa vai acabar assimilando, vai se identificar com esse estilo de música. Música de depressão, de tristeza, esse é o fato. Então, ela nem sempre tem consciência do que está acontecendo, até porque uma boa parte é molecadinha de 12, 13, 14, 15 anos. Agora, eu já volto num outro aspecto da vantagem que isso tem, porque muitos punks que são mais radicais são, morte ao Zema nenhuma. Entendeu? É muito radical, tem uma postura, primeiro, os Zema não me incomodam, eles não fazem nada contra mim, eles têm um jeito de ser deles que não é o meu jeito, mas eu não tenho direito de julgar esse jeito, pelo contrário. O que é interessante que tem nisso tudo? Que essa molecadinha de 12, 13 anos, quando eu estiver com 16, 17, eles vão buscar outros horizontes, porque essa música ela é momentânea. Eu acho que ela é válida que vem, ela é como se fosse a primeira porta, não é o objetivo final. Então, uma boa parte dessa molecada sim vai adiante, vai buscar outras linguagens para traduzir o que ele quer pôr para fora. E aí é que você tem a opção de se comunicar com pessoas que estão na busca. Para finalizar, você definiu o que é a pretensão, a intenção do cólera hoje? Bom, hoje daqui para frente? eu diria que a gente mantém o que a gente tem desde o início. Quando eu resolvi montar o cólera, eu falei, eu quero montar uma banda para um aspecto muito interessante. Quando eu ia no show de rock, que era a época do rock progressivo, aquela coisa, o cara solava pra cacete, tocava muito, vigoroso, 25 minutos, porra, do caralho, o cara toca muito bem, mas eu não consegui... É, já passei assim. mas eu não consegui bater o pé uma vez sequer. Eu não consigo participar disso. Eu só fico aqui pasmado. Aí depois veio a batera, toca mais 20 minutos, do caralho, mas eu não consegui, sabe, vivenciar o tesão que ele está vivenciando ali. E aí, o meu propósito era meu, eu quero fazer uma banda que eu curta o som e que as pessoas possam participar. De maior impacto? É, e não só de maior impacto, tem que realmente seja uma coisa objetiva, sem firula. sem ficar 3 dias para dizer aquilo que você quer dizer. As pessoas querem dançar, querem plugar, querem se soltar, não querem ficar lá, porra, você toca pra caralho, você é fodido, você é um Deus, tá ligado? Pô, eu sei que eu sou bom músico, eu sei que eu tenho, eu sou professor de canto, enfim, é um aspecto que é legal, mas você não pode deixar o ego tomar conta, porque quando o ego toma conta, você não considera mais os seus princípios, você passa a considerar o que o ego fica sentindo atração. E esse é o grande perigo do artista. Então, acho que hoje a gente mantém a nossa proposta inicial. Falar de paz, que já era desde as outras bandas que eu tinha, falar da consciência, da paz, do sentimento verdadeiro do ser em si e fazer o som que todo mundo possa participar. Fazer desse momento, desse ambiente do show, uma coisa que as pessoas se sintam parte de um universo livre. E a música é a chave que abre essa porta. Então, tudo se une e a gente está desde o início. Por isso que não para, por isso que está aí até hoje, porque a gente tem consciência que é isso e não tem por que não fazer. que a gente tem e um que está em si Obrigado.